Música Bom dia povo feliz Amanheceu mais um dia aqui no Pará E o nosso quintal de hoje está chiquitoso Tem até galo cantando Para dar o bom dia para todos Amigos e seguidores E eu vou mostrar o nosso quintal de hoje É muito bom poder acordar Ouvindo os galos cantando O sol já está dando ar da graça Já são 7 horas da manhã Nós estamos em uma comunidade rural Lá estão as montanhas Algumas moradias Inclusive a nossa Bem aqui do lado da igreja católica E segue a comunidade Por ali Um gramado bem bonito Podado Bem cuidado Limpo Um lugar bem gostoso Já pela manhã Se ouve os bugios Ou guaribas Como eles chamam aqui Cantando ao longe E a gente estava Numa expectativa muito grande Ontem Para poder visitar o parque Mas a gente sempre fala Entre expectativa e realidade Tem uma grande diferença Acabou que a gente Não conseguiu chegar Até lá no parque Retornamos E vamos seguir Para Monte Alegre Hoje E agora uma moradora Passou aqui Cumprimentou E eu perguntei O nome da comunidade Comunidade Erere É o nome que está ali Na casa de artesanato Que no momento está fechado Provavelmente devido a pandemia Os visitantes pararam De vir ao parque Porque até bem poucos dias O parque estava fechado Para visitas Então acaba parando tudo Todos os projetos Que estavam em andamento Acabam parando Nós aqui ficamos sem internet Sem sinal também de celular Assim como em muitos lugares Que a gente para E aí muita gente pergunta Mas como é que vocês estão Publicando normal? É porque o Youtube Dá a opção De a gente estar Subindo os vídeos E deixando programado Então o Dal Cedita Vários vídeos Em alguma parada Que a gente faz Que tem internet Sobe para o Youtube E deixa programado Para publicar A cada dois dias Três dias Conforme ele vai tendo Vídeos prontos Por isso também A gente acaba Deixando de responder Mensagens Até o pessoal Que manda mensagem Pelo Whatsapp Às vezes A gente até recebe A mensagem Mas Não consegue abrir Não consegue responder Porque a maioria Dos lugares Aqui nas comunidades A gente Às vezes consegue Uma internet Emprestada Mas é só aquele momento Para mandar mensagem Para a família E já sai de área De novo E aí fica Sem responder As mensagens Então o pessoal Vai relevando Vai dando Aquele desconto Porque Longe da Da tecnologia Fica tudo Mais difícil Música 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 Amém. 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 e nós já nos preparando para sair e ali apareceu o gado pastando no pátio da comunidade e o vaqueiro está lá na sombra, só sentadinho de olho e a garça vem acompanhando o gado, a garça é a amiga que cata os carrapatos, tem vaca, tem bezerro o que foi Dalton, você está revoltado? o pai está puto, estou puto mesmo, gente é o seguinte, vou até te usar o que você vê meus olhos que eu tenho, nós estamos andando aqui na comunidade, aqui do interior do Pará, em vários lugares passamos, estamos preocupados com o povo daqui, sabe porquê? tem gente varrendo o quintal sozinho em casa usando máscara, gente, tem pessoas andando de moto aqui no meio do nada de máscara, tem pessoas pedalando sozinha de máscara, não preciso usar máscara assim, gente, eu não sou médico, mas estou vendo assim que as pessoas estão respirando gás carbônico que fica de vai e vem no seu pulmão, não tem necessidade, porque se a gente estiver próximo, distância social, um metro, um metro e meio, para não ficar cuspindo na cara do outro, põe a máscara, não adianta se usar máscara como a gente está vendo aqui, aí de repente chega a pessoa para conversar, o cara abaixa a máscara para conversar sem máscara, pai, estou puto, poxa vida, a gente está no dó por causa da exploração da ignorância das pessoas, verdade, olha, eu falo a verdade, eu fico com a eu admiro essas pessoas que precisam trabalhar e precisam usar máscara, porque a mim me incomoda muito, muito, eu desço para ir no supermercado meia hora usando a máscara, minha cabeça está doendo. Sim, porque eu vi que está vendo, passando agora em uma casa aqui atrás, e a senhora no meio do quintal sozinha, no meio do marco. E não tem poeira, né, se fosse, ah, vou pôr a máscara para proteger da poeira, não, não tem poeira, é um ar puro e a pessoa está usando a máscara. Cara, ontem nós vimos um casal sentado num banquinho de tardinha, olhando a paisagem, os dois de máscara, gente, provavelmente eles não vão chegar em casa e vão arrancar a máscara, o vírus não está no ar, o vírus está na pessoa, se a pessoa cuspir na cara da outra, tudo bem. É, isso aí. Dá raiva e dó desse povo, gente. Isso aí. A manipulação por trás disso está muito grande, eu não entendo, mas tem alguma coisa acontecendo por trás. E a gente está vendo essa realidade aqui, a gente não conhece outros, então a gente está comentando da realidade daqui. É uma pena. É triste. É triste. É revoltante. É revoltante as pessoas chegarem nesse ponto assim. Mandar um beijo bem especial para todos que estão vendo esse vídeo do Jabuti Motorhome, gente, porque eu sei que nos incentiva a viajar. E vamos cuidar da saúde, mas sem esse exagero louco. Isso aí. Beijo. Beijo, beijo. Jabutiseiros, povo feliz. Jabutiseiros que seguem o canal Jabuti Motorhome pelo mundo todo, ó. Paradinho para tomar o café da manhã. E já vi uma coisa curiosa ali que pode servir de ideia para muitos pecuaristas. Vamos ver aqui o que é, ó. Um coxo. Um coxo para colocar sal mineral para o gado, gente, ó. Feito com pneu. Além de reciclar o pneu, tem uma coisa que não acaba nunca. Chique, ó. Muito bacana. Põe uns tocos ali no chão. Prende o bicho. E pronto. Pelo jeito aqui, ó. Nem cobertura do cara está usando. Chiquitoso. Seguidores do canal Jabuti Motorhome do mundo todo. Estou aqui registrando essa paisagem, gente. Que é para meter na memória e para compartilhar com todos vocês. Que o cerrado aqui lembra muito, mas muito, a região onde eu nasci. Lá em Diamantino, no Mato Grosso. Região de Alto Paraguai. Rosário Oeste. Cuiabá. Gente, é purinho. Aí a gente imagina que vai vir para a região amazônica. Próximo ao rio Amazonas. E vai dar de cara com algo familiar. É muito estranho. Mas é isso aí, ó. Nunca imaginei que ia encontrar um cerrado aqui nesta região. Mas é viajando que a gente vai descobrindo os segredos de cada lugar. Nós vamos paradinho aqui para tomar o café da manhã, ó. Bruto. Chiquitoso. Então é isso, amigos caroneiros. Já estamos de volta no asfalto. Já seguindo para a cidade de Monte Alegre. Qual estado, né? Num calorão. Num calorão. E mais da conta. No estado do Pará. E agora está descobrindo o que é que aqui chama Monte Alegre. Né, Dalsi? É monte. Tem um tempão subindo. Não é uma subida íngreme, mas... É comprida. É comprida. Um tempão subindo. Vamos subir para o Monte Alegre. A peça do Chile. É. Do Florido, ó. Então é isso, amigos caroneiros. Sejam todos bem-vindos a Monte Alegre no Pará. Pela PA 255. Bem ali à frente tem o trevo. Para a esquerda segue para Prainha e Alenquer. Prainha que é uma localidade também, uma cidade, né? E Alenquer. Nós vamos para a direita que é para o centro de Monte Alegre. Centro Histórico. Centro Histórico. Não pode entrar. Carro Grande não entra no Centro Histórico. O povo. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto